Gente, olha só a cara dessa comida. Que delícia! Vocês não podem perder essa receita tão fácil de fazer, rica em proteína, uma receita fit, excelente para ser incluída na sua dieta, principalmente se você está visando perder peso. Porque a gente sabe que um passo muito importante para quem quer baixar de peso é aumentar o consumo de proteína diário. Além disso, contém brócolis, que é outro excelente aliado num plano de alimentação saudável. O brócolis, gente, é rico em ferro, potássio, cálcio e fósforo. Ajuda muito a reduzir o colesterol, facilita na digestão, ajuda a fortalecer a nossa imunidade, ajuda também na circulação. Então o brócolis é um excelente aliado porque traz vários benefícios para a nossa saúde. Bom dia, gente! Bem-vindos ao canal. Comecei a semana com esse desafio de aumentar o meu tempo de caminhada. Normalmente eu faço minhas caminhadas 3 milhas. Hoje eu aumentei para 3 milhas e 500 em quilômetros. Seriam entre 5 quilômetros e 600 a 5 quilômetros e 700. Esse é o meu gol de hoje. Chegando em casa eu vou fazer meus 10 minutos de alongamento e tomar meu café da manhã. Hoje, gente, foi meu último dia do detox. Dos 14 dias para perder 2 quilinhos. Então no final da tarde eu vou me pesar, vou tirar minhas medidas. E no vídeo de sexta-feira eu vou atualizar vocês. Vou aproveitar aqui e agradecer a vocês pelo carinho. Vocês que estão acompanhando os vídeos aqui do Faflá Vlog. Muito obrigada! E quero pedir a vocês que estão curtindo o conteúdo aqui do canal. Estão nesse processo de busca de um estilo de vida mais feliz e mais saudável. Então, gente, faça a inscrição, dê uma curtida aí no vídeo. Deixe aí seus comentários. Isso ajuda muito mesmo ao YouTube divulgar os vídeos aqui do canal. Dois passos muito importantes no processo do emagrecimento. É cortar o açúcar e aumentar o consumo de proteína diário. Então, gente, essa receita que eu vou passar aqui para vocês é rica em proteína. E além de tudo, é deliciosa. Vocês não podem perder e tem que incluir no cardápio de vocês. Eu já estou, deixa eu ver aqui, quanto tempo. 2 milhas e 700, quer dizer, já fiz mais da metade em 50 minutos. Gente, o sol aqui do Texas está rachando. A gente está com um problema sério aqui de calor. E até foi mandado uma ordem anteontem lá para casa. Estamos proibidos de molhar a grama e as plantinhas mais de duas vezes na semana. As plantinhas estão morrendo tudo, estão tudo secas. A grama está amarela. Mas é isso, né, gente? Eles estão tomando essa medida por precaução. Então, a gente tem que racionar a água. Bora agora para a cozinha de caro único. 3.550 milhas. São exatamente 5.713 quilômetros. Bora agora ver os ingredientes aqui desse frango com quinoa delicioso. 4 peitos de frango, quinoa, sal, pimenta do reino, páprica, alho em pó, alho amassado ou triturado, azeite de oliva extra virgem, brócolis, cebola branca, salsinha, pimentão vermelho, tomate cereja, limão, poentro. Bora agora preparar passo a passo. 1 copo de quinoa. Enxague bem, mas tenha cuidado com a peneira. Tem que ser uma peneira de furo bem pequenininho, senão a quinoa passa pelo furinho. Depois de bem lavadinho, deixe a quinoa escorrer e coloque 2 copos de água numa panela. Tempere o frango com sal, pimenta do reino, páprica e alho em pó. Coloque a quinoa e assim que a água começar a ferver, abaixe o fogo e espere cozer por 15 minutos. Numa outra panela, coloque a água e o brócolis já lavado e cortado. Depois que começar a ferver, deixe ferver por apenas 2 minutos. Enquanto isso, vamos colocar o frango para grelhar. Um pouquinho de azeite de oliva extra virgem. Vire o lado do frango para poder penetrar mais o azeite e deixe passar de 6 a 8 minutos de cada lado. Eu deixo 8 minutos porque eu gosto de bem passadinho. Depois do brócolis haver aferventado por 2 minutos, escorra a água e ponha ao lado. Depois de haver passado os 15 minutos, tempo de cozimento da quinoa, também vamos escorrer a água da quinoa. Agora vamos colocar numa outra panela óleo vegetal para fritar com os temperinhos. A cebola, pimentão vermelho e depois que estiver bem douradinho, a gente joga o alho para terminar de fritar. Já com o tempero bem douradinho, a gente vai jogar o brócolis, o tomate cereja e misturar tudo. Agora a gente adiciona a quinoa e vamos misturar esse tempero delicioso com a quinoa. Adicionar a salsinha e o cheiro verde também. Depois misturar bem, espremer os limões e mais uma vez mexer um pouquinho mais. Agora a melhor parte, né gente? Comer. Adicionei um pãozinho integral e fiz um toche. Bora ver agora como ficou o frango. Eu deixei tipo 8 minutos de cada lado. Ficou bem passadinho, porque é assim que eu gosto. Muito bom. Bora ver aqui agora como ficou. Delicioso, gente. O limão dá um chão especial a essa falada. Muito gostoso. Beijo grande. Fiquem com Deus. Olha, vale a pena. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.